Minha mãe me deu um lenço Minha mãe me deu um lenço E o meu pai uma pelusa E o meu pai uma pelusa Oh, ai, coradinha, o meu coração Tu aves, cherminha, cargueira, estrada Oh, ai, coradinha, o lenço do lado Tu aves, cherminha, e o teu não rato Mas vou andar em cabelo Mas vou andar em cabelo Pois é o que agora se usa Pois é o que agora se usa Oh, ai, coradinha, do meu coração Tu aves, cherminha, cargueira, estrada Oh, ai, coradinha, do lenço do lado Tu aves, cherminha, e o teu não rato Eu perdi o meu lencinho Eu perdi o meu lencinho Quando andava a bailar Quando andava a bailar Oh, ai, coradinha, do meu coração Tu aves, cherminha, cargueira, estrada Oh, ai, coradinha, do lenço do lado Tu aves, cherminha, e o teu não rato Minha mãe, não me dão outro Minha mãe, não me dão outro Pois já lhe custa a ganhar Pois já lhe custa a ganhar Oh, ai, coradinha, do meu coração Tu aves, cherminha, cargueira, estrada Oh, ai, coradinha, do lenço do lado Tu aves, cherminha, e o teu não rato